E aí, meu aluno querido, minha aluna querida, terceirões, extensivos, desculpa, noturno, matutino, grande saudade, vamos lá, vamos continuar com a nossa luta e nossas gravações. Olha só, agora, na aula anterior, você viu mitose, depois fase da mitose, agora vamos falar da meiose, especificamente, esse processo, quando ele é usado, que utiliza, que mecanismos vão fazer, vão proceder à meiose, característica dessa meiose e meiose 1. Depois, na próxima aula, a gente vai discutir a meiose 2 e a importância dela para a variabilidade genética. Então, olha só, primeira coisa importante, a meiose, nós podemos classificá-la como uma divisão, isso é muito importante, gente, se eu olhar o resultado dela, afinal, ela é uma divisão reducional. A gente costuma usar a simbologia do R fatorial. Por que ela é reducional? Uma característica marcante, nós teremos aqui uma duplicação do DNA, perfeito? Você vai dizer, vila, isso acontecia na mitose também, sim, só que aqui nós temos uma duplicação duplicação do DNA para duas divisões. Então, isso é muito, muito importante você entender. Na mitose, nós tínhamos uma duplicação para uma divisão. Então, duplica, divide e volta a ser o que era. Aqui, duplica, divide e divide, fazendo com que a célula 2N produza, ao final, células N. Ó, 2N, a primeira, então nós vamos dividir essa nossa meiose em dois estágios. Meiose 1, que efetivamente é o estágio reducional, e a meiose 2, que é uma divisão equacional, como, como, não é uma mitose, é como ocorre na mitose. Só que o resultado final, em relação inicial, é uma divisão que a gente pode resumir como sendo de finalidade reducional, ok? Você vai dizer, vila, eu não consigo entender. Então, olha só, imagina o seguinte, eu tenho nessa célula aqui, ó, ó, o 2N sejam dois cromossomos. Então, ela vai pegar esses dois cromossomos duplicados e vai, na meiose 1, colocá-los lado a lado na célula. Isso é uma célula hipotética, 2N igual a dois cromossomos. Olha a diferença dessa meiose 1. Ao invés de dividir as cromátides irmãs, a célula vai se dividir em duas. Ou seja, vai surgir aqui uma célula, fazer uma célula alongadinha, tá, por causa do espaço. E aqui outra. Só que ela vai mandar um cromossomo duplicado para cá e um cromossomo duplicado para cá. Ora, se você contar lá, ó, tem 1, 2 na célula original. Essa célula passou a ter 1 e essa 1. Reduziu para N igual a 1, N igual a 1. Mas se você observar, os cromossomos ainda têm duas cromátides. Então, essa meiose 2 vai fazer o equacionamento, ó. Ela vai dividir a célula, cada célula, em duas. Então, de novo, vou fazer alongadinho só para caber aqui, ó. Duas e duas. Lembra o seguinte, ó. Essa vai receber um cromossomo simples e aqui o outro. Um cromossomo simples e aqui o outro. Está me entendendo? Ó, ela tinha dois cromossomos. Duplicou. Dois cromossomos, quatro moléculas DNA. Então, ao invés de separar as cromátides, as moléculas DNA, inicialmente, não. Ela divide os pares de cromossomos, reduzindo as duas células com a metade. Cada uma com um cromossomo. Mas cada cromossomo tem dois DNAs. Então, agora ela separa as cromátides. Então, ó. Aqui ficou com um cromossomo simples, um simples, um simples e um simples. Essa célula, antes de começar a divisão e a duplicação, ela era como? Ela tinha dois cromossomos simples. Ó, dois cromossomos simples. Duplicou, arranjou e fez a divisão. Então, ela passa a ter a metade do número de cromossomos. Então, não esqueça. É uma divisão que reduz a ploidia da célula. Se você não quer anotar tudo isso, dá um print na tela aí com o teu computador. Seu celular, fotografa, dá um print também, para já guardar esses rabiscos que eu fiz. Na hora que você estudar de novo em casa, tem ali anotadinho. É só usar a tecnologia a teu favor. Vamos olhar um pouquinho melhor isso? Vamos lá. Olha só. Para que realizar meiose? Por que seres vivos realizam meiose? Qual é o objetivo dela? Olha, ela está relacionada inicialmente com a produção de gametas nos animais. É, porque olha só. O gameta, você vai ter um espermatozoide que vai fecundar um ovócito óvulo. Certo? Aqui tem que ter metade e aqui tem que ter metade. Para que após essa fecundação, a célula ovózigoto tenha 2N. E aí ela vai passar por mitoses para formar o embrião. Mas como é que essa célula aqui surge no macho? Se o macho era 2N. Como é que essa célula aqui surge na fêmea? Se a fêmea era 2N. Por meiose. Agora, claro, nós temos exceções? Temos, né? Nós temos meiose, por exemplo, formando a maioria dos gametas animais. Mas nas abelhas, você tem lá a meiose formando o óvulo. Mas o zangão, ele é aploide. Ele vai formar o espermatozoide por mitose. Se ele já é N, não pode sofrer uma outra divisão. Então, são exceções. Mas, via de regra, machos e fêmeas produzem em animais gametas por meiose. Outra coisa. Esporo nos vegetais. Mas, lembra que o esporófito é 2N e o esporo é N. Então, vai ter que ter o quê aqui? Uma divisão reducional. Manutenção. A gente disse que ela é importante para a manutenção do número de cromossomos da espécie. Aí, às vezes, aparece uma frase dessa lá e o aluno não entende. Está aqui, gente. Se eu, por exemplo, tivesse os gametas 2N, eu formaria uma célula 4N. Eu estaria quebrando o padrão de cromossomos dessa espécie. Então, a meiose permite que você reduza a metade. Misture o material genético do pai e da mãe, gerando o padrão de espécie mantido. Nós também podemos dizer que aumenta a variabilidade genética. Por quê? Além do fato de reduzir a metade, permitindo que você misture os próprios cromossomos nos gametas, criando conjuntos diferentes, e assim, com a fecundação do outro gameta, a mistura de pai e mãe, nós temos um fenômeno que ocorre na meiose, que é o crossing over, gerando permuta gênica. Então, é excepcional para aumentar a variabilidade genética. Vamos falar isso na próxima aula, tá? Então, vamos lá. A meiose, portanto, é dividida em oito fases. Nós temos quatro na primeira e quatro na segunda. Recebem os mesmos nomes, mas com indicativos do estágio em questão. Então, prometo a Ana telefonar. Prometo a Ana telefonar. Só que se eu estou falando de meiose 1, é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Aí, eu já vou marcar uma coisa legal aqui. Entre as duas, não tem de novo interface. Tem um período chamado de... Opa! Eu ia botar R ali, mas é N primeiro, tá? Deixa eu só apagar. Tem, então, um período curto chamado de intercinese. Literalmente, intercinese significa entre movimento, entre divisão. Então, importantíssimo, é um período, é um estágiozinho para recarga energética. Tá? Não ocorre duplicação do DNA, porque os cromossomos ainda estão duplicados. Na meiose 1, a célula separou os pares de homólogos. Ela não mexeu na carga dobrada de DNA em cada cromossomo. Por que eu estou falando isso? Porque eles tentam confundir vocês, dizendo que a intercinese é como se fosse a interfase. Não. Na interfase, que é entre divisões concluídas, a célula vai duplicar a DNA para começar uma nova divisão. Aqui é um segundo estágio de divisão. Perfeito? Então, muito cuidado. Intercinese, período curto entre meiose 1 e 2, onde ocorre uma recarga energética e não ocorre duplicação do DNA. Nós vamos falar, nessa aula, apenas da meiose 1, que é o estágio reducional. Portanto, é o diferentão, é o especial. Porque a meiose 2, ela volta a ser uma divisão equacional. E aí, o que ocorre com os cromossomos e com a célula é o mesmo que ocorreria em uma mitose. Então, essa primeira fase é que é a especial. E aí, presta atenção. Nós vamos falar, então, da prófase 1. A prófase 1 aqui é a fase mais longa e mais complexa. Por quê? Porque aqui nós teremos fenômenos únicos que vão aumentar muito, permitir o aumento da variabilidade genética. Aí, presta atenção, ela é dividida em subfases. Essas subfases estão lá na leitura complementar do teu livro, mas eu trouxe para a sequência da aula aqui. Essas subfases são, vou anotar aqui do ladinho e a gente já vai ver. O que é isso, Vila? São subfases da prófase 1, que você não tem na prófase de uma mitose e que você não tem na prófase 2 de uma meiose. É só na prófase 1. Aqui vai começar um fenômeno. Eles vão começar a se condensar, os filamentos de cromatina duplicados começam a condensação. Isso aqui é comum a toda prófase. A caroteca vai começar a se dissolver, o nucleolo também, isso não muda. Mas o que muda? Um fenômeno importantíssimo, somente aqui, o pareamento dos pares homólogos. Lembra o que é o homólogo? É aquele em que o cromossomo vem do pai e o outro da mãe. Isso não acontece em mitose e não acontece em meiose 2. Eles vão formar pares de acordo com a sua característica similar. Aí, durante esse pareamento, eles continuam espessando. E é justamente durante esse fenômeno de espessamento aos pares é que filamentos, que as cromátides homólogas, portanto, de um e do outro, cromossomo diferente, se sobrepõem, podem se sobrepor trocando pedaços. É a permutação ou crossing over. Isso vai gerar um embaralhamento dos próprios genes do indivíduo, criando conjuntos novos. Isso aumenta a variabilidade genética, que eu não vou discutir aqui. Eu vou mostrar melhor na aula seguinte, que é a aula 30. Vamos dar uma olhadinha. Aquilo que eu falei a vocês, as subfases estão na leitura complementar na página 344. Eu trouxe para cá para a gente dar uma olhada. Outra coisa, centrílulos duplicados já começam a migrar para os polos. Isso aqui é comum a qualquer prófase. Isso não vai mudar. Mas olha o que eu estava dizendo a vocês. Cromossomos centrílulos duplicados migrando para os polos. Aquela teca vai começar a desaparecer. Perceba que os cromossomos começam a condensar-se e já começam a formar pares. Eles vão se procurando pela similaridade de informação genética. Lembra? O gene do pai e o gene da mãe, que são os alelos, estão em cromossomos homólogos. Um do pai e um da mãe, que contém as informações para as mesmas características. Então, esse pareamento vai ocorrer na fase seguinte. Então, o leptóteno, leptos, quer dizer fino. T no filamento é o início da condensação. Importante, alguns livros falam de pontos um pouquinho mais condensados que outros. Isso aqui pode ser chamado de cromomeros. Pouco se fala deles, mas está indicando o quê? Que está começando a compactação maior do que aquela normal do período interfásico, lá que tem hétero e eucromatina. Agora, presta bem atenção. Zygos significa par. Justamente porque eles se distribuem aos pares e vão se encaminhando para o centro da célula. Ainda não estão lá. Esse emparelhamento a gente chama de uma sinapse. E ela dá origem às tétrades. O que são as tétrades? Cromato de irmã da outra. Cromato de irmã da outra. Agora, elas são cromátides homólogas. Elas vão formar um conjunto de quatro cromátides pareadas. Porque eu tenho um par de cromossomos homólogos. Uma, duas, uma, duas, quatro cromátides pareadas. A gente dá o nome dessas quatro cromátides de homólogos como tétrades. E perceba, não está pertinho, mas eles ainda não condensaram bastante. Então, olha o que acontece. Eles estão assim e muito juntinhos. E aí, Vila? E aí, o próximo estágio é eles engrossarem mais. E ao compactarem mais, é muito comum ocorrer sobreposição. Então, a gente vai estar falando no paquíteno paques, quer dizer grosso. A gente está falando do início do processo de crossing over. Ó, eles vão se sobrepor na formação das tétrades. Tá? E essa sobreposição começa no paquíteno. Então, a gente pode dizer que o início da permuta é no paquíteno. Ok? Aí, o que acontece? Eles vão depois trocar esses segmentos. Aqui é coloridinho, para você entender. Agora, galerinha, presta bem atenção. Esta troca é entre, cuidado, esta cromátide azul e esta amarela são cromátides homólogas. Não são irmãs. As irmãs são as duas azuis, uma com a outra, e as duas amarelas. Nas irmãs, os genes são iguais. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um gene azão, ali eu também teria que ter azão, salvo mutações. Perfeito? Agora, na amarela, eu poderia ter azinho e azinho. Por quê? Porque pode ter uma variedade do mesmo gene. A gente vai revisar depois. Dominante e recessivo, que você lembra bem. Agora, quando troca, olha o que vai acontecer. Aqui vai continuar o azão. Só que ali, naquele cromossomo, apareceu quem? Um azinho. E aqui? Continua o azinho. Mas ali apareceu quem? Um azão. Antes, se não tivesse ocorrido... Presta bem atenção. Se não tivesse ocorrido o crossing over, a separação desses cromossomos iria, em relação a esse par de gene, iria depois formar dois gametas com gene azão, um em um e azão no outro. E outros dois, ó, azão e azão iguais. Só que com o crossing over, eu posso formar depois um gameta com azão, um gameta com azinho, um gameta com azão, um gameta com azinho. Ou seja, eu posso criar combinações diferentes. Por exemplo, digamos que lá em cima eu tenha o bezão. Não ocorreu crossing over lá em cima. E ali o bezinho, bezinho. Eu formaria, sem crossing over, apenas gameta azão com o bezão. E aqui, ó, azinho com o bezinho. Não teria outra possibilidade. Mas na troca, não. Olha que legal. Aqui é bezão, aqui é bezão. Aqui é bezinho, aqui é bezinho. Só que eu posso formar agora um gameta azão com bezão. Porque eu vou separar isso aqui, ó. Só que o outro gameta vai receber um azinho com o bezão. Essa combinação não existia. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou formar um gameta azinho, bezinho. Mas vou formar um gameta azão, bezinho. Esse cara não existia. Então eu criei duas variedades, fazendo apenas uma troca. Que é o crossing over. Vou explicar melhor na outra aula, mas só pra você ter uma ideia. E é nesse momento que a coisa começa. Quando é que ela se conclui? No diplóteno. Por isso que muito tempo se dizia que o crossing over ocorreu no diplóteno. Na verdade, ele começa a ocorrer no paquíteno. E no diplóteno eu consigo visualizar esse fenômeno. Por quê? Porque os cromossomos sobrepuseram as cromátides. De novo. O homólogo. Irmã não cruza. Não tem cruzamento entre irmãs. Irmã com irmã. Ali não tem cruzamento porque não tem finalidade. Seria isso. Se eu falasse de cruzamento entre cromátides e irmãs, você veria essa figura aqui. Parece aquele cavaquinho, né? Orelha de gato. Não tem nexo porque é o mesmo gênio de um lado e do outro. É sempre entre cromátides homólogas. Mas o ponto que eles trocaram ainda fica preso. Mesmo já começando um leve afastamento dos pares. E esse ponto cria uma espécie de um X. Se você observar, até vou apagar para mostrar melhor ali. Eu vou ampliar um pouquinho o círculo. Dá uma olhadinha como... Olha ali. O ponto de troca. Esse X é chamado de quiasma. Em desenho fica assim bonitinho. Mas ao microscópio, é essa imagem que você vai ter. Está vendo que tem duas cromátides aqui de um cromossomo e duas do outro. Só que ali uma cromátide sobre a outra. Aí de novo, um fio e um fio. Não são dois. Uma sobre a outra. Você vai dizer, Vila, vários pontos... É. Pode ocorrer entre vários pontos de troca. Entre essas cromátides, presta bem atenção, que são homólogas e paralelas. As antiparalelas, ou seja, essa e essa, não vão trocar. Somente as que estão pareadas no fenômeno da prófase 1. Então, isso ocorreu aonde? Então, se cair essa imagem aqui em prova e perguntar que fenômeno é esse, é o crossing over. Troca de segmentos entre cromátides homólogas. E aí, se perguntar para ti, qual a importância evolutiva? Isso produz variabilidade genética. Entendeu? Perfeito? Bom, aí a diacinese, basicamente, eles se afastam mais, podendo ainda ficar aquele pontinho ali tocando, tá? Mas há um ligeiro afastamento, porque agora, presta atenção, vai acabar a prófase 1. E aí eles vão, aos pares ainda, migrarem para o centro da célula. Lembra? É na metáfase que ele se dispõe no centro. Só que agora, olha como é que é a figura, cara. Não entendi, Vila. Essa nossa célula hipotética é 2N igual a 4 cromossomos, tá? Perfeito? Se fosse uma metáfase de uma mitose, os 4 estariam em linha, lembra disso? Ó, desse jeito, placa equatorial simples. Dá uma olhadinha aqui. Nossa, se dá uma olhadinha, ficou feio, né? Eu já falei, eu estou em fase de troca de muda de voz, porque eu estou ficando um homenzinho, né? Deixei de ser criancinha e adolescente. Olha lá, vocês sabem que eu sou jovem. Ó, tá vendo? Eles estão 2 a 2. Eles estão ainda pareados. Então, a gente chama de placa equatorial ou metafásica. Não mudou esse nome, mas muda aqui, ó. Só que agora ela não é simples, ela é dupla. Então, placa equatorial ou metafásica dupla caracteriza a metáfase 1. Você vai dizer, por que, Vila? Porque agora é a estratégia da célula. Ela não tem 4 cromossomos aqui? Tem. Mas estão vendo que eles estão 2 a 2? Então, imagina. Agora, se eu pegar e fizer isso, ó. Separar isso aqui para uma célula e esse para uma célula. Esse e esse. Eu vou reduzir, eu vou passar a ter 2 cromossomos nessa célula que vai surgir e 2 nessa, a metade do que tinha. Mas eles são divididos. As cromátides ou cromossomos homólogos são separados, ainda duplicados. É o que caracteriza a anáfase 1. Olha que legal. Vou fazer um pontilhado aqui no centro para dizer que vai surgir uma célula à tua esquerda e vai surgir uma célula à tua direita quando terminar a meiose 1. Conta pelo número de centrômenos. Aqui eu tenho um centrômeno. Aqui eu tenho um centrômeno. Então, eu tenho 2 cromossomos. Aqui eu tenho um centrômeno. Aqui eu tenho um centrômeno. 2. Mas perceba que cada um tem quantas perninhas, ó. Só uma, duas. Quer dizer que eles ainda estão o quê? Duplicados, cara. Eu não separei as cromátides irmãs. Eu separei as homólogas, os cromossomos homólogos. Então, tudo que envolve meiose 1 envolve homólogos. É sobreposição de cromátides homólogas. É afastamento de cromossomos homólogos. Nada envolvendo as irmãs ainda. Só que essa célula que vai surgir, a minha e a tua esquerda, aqui, ó. Ela vai ter um 2. Ela vai ser N igual a 2 cromossomos. E a que vai surgir, a tua direita, N igual a 2. Ora, ela tinha 4. Passou a ter 2. Foi reducional. Mas cada cromossomo ainda tem o dobro de DNA. Portanto, pode sofrer um equacionamento dessa carga. É o que vai caracterizar a meiose 2. Por isso que a meiose 2 é similar a uma mitose. Entendeu? Então, por isso, a diferença está no arranjo dos cromossomos na metáfase. Na metáfase de uma mitose ou meiose 2, eles são arranjados 1 a 1. Placa equatorial simples. Na metáfase 1 da meiose 1, eles são arranjados 2 a 2. Pareados os homólogos que vieram pareados já da prófase. Agora, na prófase 1, agora só se organizam na placa equatorial dupla. E aí, a anáfase 1 separa os homólogos. Galera, a gente não chama de cromocinese, tá? Cromocinese é só quando eu separo as cromátides irmãs. Então, ó. Tenho aqui uma cromátide e ali a outra. Quando eu separo as irmãs, que é uma característica de divisões equacionais, como mitose e meiose 2, aí é uma cromocinese. Aqui é separação ou segregação independente dos cromossomos homólogos. E olha que legal, só isso já basta para que você gere variabilidade. Porque olha só, eu vou ter aqui, por exemplo, um par, um par, outro par, outro par, outro par, outro par, outro par. Não quer dizer que vai ser sempre assim, ó. Esses quatro vão para um lado. Não. Às vezes, esse cara pode ir para uma célula com esse. Ou com esse. Esse pode ir para uma célula com esse. Ou com esse. E aí você vai criando, entre essa migração dos cromossomos duplicados, os homólogos, também variabilidade, conjuntos diferenciados, além do crossing over. Por isso que a reprodução sexuada com produção de gametas por meiose gera muita variabilidade genética e tem uma importância gigantesca no processo evolutivo. Tá? Perfeito? Mas, de novo, isso aqui tudo não cria gene novo. Esses genes já existem. Está só embaralhando. O único fenômeno evolutivo que gera gene novo, que produz um gene diferente novo, é a mutação, tá, gente? Isso aqui só embaralha os genes existentes. Mas é fator evolutivo importante. Bom, aí vamos para a telófase 1. Quando nós chegamos a telófase 1, o que a gente tem? Eles já migraram. Então, a gente volta a ter uma citocinese, célula animal, lembra, centrípeta. A carioteca começa a se reorganizar. Cada polo fica com apenas um par de centríolos. Então, é como se a divisão acabasse. Isso aqui vai terminar gerando uma célula aqui à nossa esquerda e uma célula à nossa direita. Perfeito? Ok? Cada uma, no caso, como a célula original era 2N igual a 4, estou terminando a meiose 1, cada célula vai ser N igual a 2. Mas ainda, percebam, os cromossomos estão duplicados. Então, não precisa duplicar, só precisa recarregar a energia. Terminada a telófase 1, a célula vai, então, entrar em intercinese, aquilo que eu falei no começo, uma recarga energética. E cada célula filha dessa vai reiniciar um segundo estágio de divisão. Só que esse segundo estágio é para separar, então, as cromátides irmãs. Essa é a meiose 2, que passa a ser uma divisão equacional, que não mexe mais na ploidia, vai continuar N igual a 2. Só que ao invés das células filhas serem N igual a 2 com duas cromátides, vai ser N igual a 2 com uma cromátide só para cada cromossomo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, onde a gente vai falar da meiose 2, que é bem rápida, e vai falar de variabilidade genética. Ok? Perfeito? Entendeu bem como é que ocorre? Então, lembra, paquíteno é quando começa, por estarem pareados desde o zigóteno, que são subfases da prófase 1, começa a sobreposição das cromátides homólogas. Sobreposição de homólogas, não de irmãs, não esquece disso. Irmã e irmã ali não fazem cruzamento. E aí você tem o quê? No passo seguinte, então, nós temos paquíteno, diplóteno começa a separar o ponto que trocou, e aí você visualiza se trocou pelo quiasma, né? A visualização do quiasma se dá bem visualizado no diplóteno. E aí a diacinese se afasta mais, podendo ainda manter o ponto de troca, e ainda 2 a 2 vão se direcionar à placa equatorial. Chegando à placa equatorial, para par, pareados, nós temos a metáfase 1. Arranjou assim, cada cromossomo, não esquece, até vou botar aqui, cada cromossomo pareado, e, ó, duplicado. Por que não separa as cromates irmãs, Vila? Porque vai ter fio do fuso só de um lado de cada um, ó. Não tem aqui fibra do fuso. Então, quando migra para cá e migra para cá, você separa os pares de homólogos e não as cromates irmãs. Quando separa a cromate de irmã, é porque tem fio de um lado e do outro para criar o siso ali, a separação. Perfeito? Então, vamos lá, ó. De 341 a 350, no PV500, está tudo no mesmo módulo. Então, 351 é aqueles que estão mais com o cara, apesar de misturar, tá, gente? E no PV1000, é no módulo 32, você tem aquilo que é pertinente à meiose 1. Módulo 33, vem a meiose 2 e variabilidade, ok? Além disso, nós teremos lá, nos estudos, exercícios referentes à meiose 1 mais típicos dela, ok? Beleza? Então, mais um grande beijo do Vila. Na próxima semana, você vai ter a meiose 2, a Vila, mas aí fica distante. Tranquilo, fica tranquilo, porque ela é semelhante a uma mitose. Então, o mais importante aqui é você dominar a meiose 1. E aí ficaria pesado demais, não tem como, já estamos aí estourando o tempo. Grande beijo! Tchau! Tchau!